Já estamos de volta com o programa Saúde pra Você. Hoje, então, a psicóloga Renata vai conversar com a gente sobre a escolha da profissão. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios do programa Saúde pra Você. Obrigada. Renata, fala pra gente primeiro, tem uma idade certa pra escolha da profissão? A escolha profissional, se a gente observar e pensar, é uma caminhada, né, que o jovem, ele começa a se despertar em relação a interesses, habilidades que ele tem. A gente não define uma escolha certa, né, assim, quando o sujeito vai pensar nessa escolha profissional, mas é muito natural que a partir do momento que ele entra ali no segundo grau, ele já começa, então, a ser inquietado, né, com esse momento, assim, o que eu vou fazer no sentido da carreira profissional? Então, a gente observa que a partir, então, dos 14, 15 anos, já começa a se inquietar muito, né, em relação a essa escolha profissional, apesar da gente hoje ter já a escola, a própria sociedade, a família pressionando pra que essa escolha profissional aconteça mais cedo. O que a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso, porque o jovem, ele tem que se despertar, ele tem que trazer esse conhecimento de uma forma mais natural. O que a gente deve fazer é mais um estímulo. Então, em relação à idade, o que a gente observa é que, por volta do segundo grau mesmo, o jovem já começa a trazer essa pergunta com mais inquietude mesmo. O que é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha escolha profissional? O que é que eu quero pra minha vida? Então, é por volta dessa idade mesmo e esse período escolar que ele começa a buscar esse interesse. O que é que eu vou fazer, né? Agora, como que deve ser uma escolha profissional consciente? É muito importante essa pergunta, né, essa consciência do que escolher. A gente tem muitos critérios pra fazer essa escolha profissional e o jovem, ele tem que levar em conta os seus interesses, ele tem que levar em conta o seu objeto de interesse de trabalho. Ele tem que levar em conta não só as habilidades, porque se a gente pensar hoje, Marina Alva, é interessante porque uma habilidade, ela pode ser aprendida. Então, antes se pensava assim, eu tenho tal habilidade, então eu só vou servir pra tal profissão. E hoje não. Uma habilidade, uma capacidade, você aprende. Então, ele tem que levar mais em conta o interesse dele em relação ao objeto de trabalho que ele queira fazer. Outro aspecto importantíssimo em relação à escolha profissional é a própria personalidade. Quem o sujeito é? Hoje a gente encontra, né, essa grande dificuldade em relação ao jovem, né, essa descoberta mesmo assim, quem eu sou? Isso é um critério extremamente importante pra ele levar em conta, pra se levar em conta em relação a uma escolha profissional consciente, né, porque a gente sabe que pode chegar num determinado momento que o jovem, às vezes ele vai entrar num curso e vai se deparar com o curso daquilo que ele não quer, porque a escolha não foi consciente. Então, ele realmente tem que levar em conta os interesses dele, quem ele é, o que ele gosta de fazer, pra que ele realmente tenha consciência do que que ele vai escolher, né, pra vida dele de uma maneira mais saudável, né, o que a gente leva em consideração. Você falou aí da questão da habilidade, né, a questão da personalidade, que a pessoa já cresce, às vezes já tem uma habilidade pra uma certa profissão, mas você acredita em escolha ou você acha que a pessoa já nasce predisposta àquela situação? Existem algumas profissões que a gente percebe que as habilidades, elas têm que ser uma habilidade nata, por exemplo, um cantor, né, por mais que eu entre numa aula de música, por mais que eu treine isso, se eu não tenho uma habilidade nata, eu vou ter, o meu caminho pra cantar vai ser muito mais difícil. Então, existem algumas profissões que é o que a gente chama de uma aptidão mais nata, um desenho, né, um desenhista ou profissões que vão exigir realmente uma habilidade gráfica, isso realmente a gente percebe que tem que vir mesmo de uma habilidade mais nata. Mas as habilidades, no geral, elas são aprendidas. Então, eu penso muito mais na ideia de uma escolha, né, do que tem uma vocação que antes se pensava simplesmente numa habilidade. Hoje, a vocação profissional, ela mescla tudo isso, quem eu sou, o que que eu gosto, o que que eu quero fazer pra minha vida. Então, essa vocação, ela engloba muito mais do que uma habilidade apenas. Como eu disse, existem profissões que elas vão realmente demandar do sujeito uma habilidade nata, né, mas uma outra pessoa também ela pode, só que ela tem que entender que o caminho dela vai ser mais difícil, né, ela vai demandar dela mais esforço, mais dedicação de quem já tem naturalmente uma habilidade ali, né. Você tá falando que, de repente, uma pessoa quer ser um ator, quer dar aula, tem essa vontade, mas às vezes é tímida, é retraída. Mas é uma coisa que ela pode trabalhar e conseguir. Ótima, né, isso mesmo. A pessoa, ela pode desenvolver isso. Então, na ideia do autoconhecimento, ele pode se deparar com um traço da personalidade dele que pode ser, que pode dificultar na carreira que ele quer encontrar, mas nada que ele não possa trabalhar. Às vezes, até num processo de psicoterapia, que é muito interessante a gente perceber que o jovem, ele entra pra um processo de escolha profissional. Ao se deparar com características da personalidade dele limitantes pra escolha profissional dele, a gente até encaminha pra uma terapia, pra uma psicoterapia pra que ele o quê? Encontre recursos dentro dele pra ele desempenhar essa habilidade dele e aí ele conseguir escolher, aquela escolha consciente, o que ele vai definir pra vida, pro que a gente chama aí dessa identidade profissional dele. Agora, Renata, a pessoa fez a escolha, acha que fez a escolha consciente, mas no meio do curso não tá gostando, acha que não é mais, você acha que ela deve parar? Isso é muito comum também. A gente sabe hoje pesquisas que o primeiro ano de faculdade, a desistência é muito alta. Por mais que o jovem tenha consciência dessa escolha profissional dele, ele pode se deparar com uma realidade de curso e se deparar com um curso que não é aquilo que ele quer. O que eu sugiro é que do mesmo jeito que possa ter sido uma escolha consciente e realmente não ser aquilo que o sujeito quer, ele também tem que parar e pensar e tomar decisão de uma forma criteriosa quais as consequências disso pra vida dele. A gente sabe hoje, Marina Alva, que escolher uma profissão aos 16, 17 anos é muito difícil. A gente se depara hoje com um ensino que não fomenta as habilidades do jovem. Então a gente tem hoje um ensino que ele prepara o jovem pra passar no vestibular. Não um ensino pro jovem se descobrir quem eu sou, o que que eu gosto, quais são as habilidades que eu tenho mais facilidade, quais são as minhas limitações que eu tenho que trabalhar. Então a gente tem hoje, infelizmente, né, a gente se depara com isso. Esse jovem que ele não se descobre na escola, ele não sabe quem ele é, ele é preparado para passar no vestibular, pra passar no Enem. Mas ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que que ele gosta. Então ele tem pouco tempo, dentro de uma vida escolar grande, em pouco tempo ele tem que descobrir quem ele é, o que que ele vai fazer pro resto da vida. Então isso é cruel. Eu uso muito essa expressão com o meu jovem e com a família também, isso é cruel. Então dar tempo pro jovem se descobrir e naturalmente ele pode se descobrir ali e entrar na faculdade. Então, o que a gente tem que perceber é, se eu me deparei com algo que não tem a ver comigo, que não tem a ver com quem eu sou, qual a consequência de continuar com isso na minha vida? Qual o preço que eu vou pagar por ter consciência de que é isso que eu não quero? Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde pra Você. Volta já! Saúde pra Você. Volta já!